Hoje dia 26 de janeiro, sexta-feira. Sol em quadratura com Júpiter. Já descrevemos os efeitos desse ciclo no vídeo de ontem sobre a lua cheia. Vai lá assistir de novo, se você perdeu, volta lá no vídeo de ontem e assista porque eu falo bastante sobre esse ciclo. De qualquer maneira, como essa quadratura Sol em Júpiter está atuando no mapa da lua cheia, seus efeitos estão aumentados, potencializados, estão no seu máximo e a duração também que vai até a próxima lua nova do dia 9 de fevereiro. Vigie os exageros, os excessos, as super expectativas, as avaliações superestimadas, aquela coisa de servir no prato mais do que a gente consegue comer. Aí só sobra, né? Só desperdício. Um olho maior do que a barriga, sabe? Não exagere também nas suas ambições, os seus propósitos, pegando, assumindo, mais abraçando, mais coisas, mais atividade, mais compromisso do que você consegue fazer, cumprir, dar conta, superestimando seu tempo, sua capacidade e sua energia.